Bom dia! A chuva das últimas semanas no estado de São Paulo está deixando os produtores de seringueira animados. A estiagem fez a produtividade cair em 30%, mas com o início da chuva, a expectativa ainda é de boa colheita no período da safra. Agnaldo tem cerca de 7 alqueires com 8 mil pés cultivados na cidade de Cosmorama, no interior paulista. Seringais com mais de 20 anos e também com áreas recentes. O plantio é exclusivo para o coágulo, que é a borracha bruta. Ano passado, com 4 mil pés produzindo, colheu 22 mil quilos de borracha. Mas a produção deste início de ano não foi favorável. A gente sentiu a forte estiagem que ocorreu nos meses de janeiro e a primeira quinzena de fevereiro, levou a uma queda de produção na ordem de, diria, 30% em janeiro e chegando até os 50% no mês de fevereiro. Rosângela trabalha na propriedade há seis meses. Semanalmente, ela manda caixas para a indústria de látex e também percebeu que tanto a demanda quanto o rendimento da borracha está menor. Teve a queda do leite, em função ao leite, o leite desce mais devagar devido à seca e a questão da produtividade na semana, que mandava 22 caixas semanais e agora caiu para 14. Segundo o produtor, a vantagem da seringueira em comparação às outras culturas é a rápida estabilidade em relação ao clima. A seringueira, por ser uma cultura permanente, ela é diferente de quem planta um milho, um amendoim, essas culturas que dependem mais diretamente das chuvas. Mesmo atravessando esse período de estiagem, houve a queda na produção, mas com a retomada das chuvas, essa produção também volta a produzir. Mas o engenheiro agrônomo não avalia dessa forma. Mesmo com o início da chuva, a safra pode ser prejudicada. A cultura da seringueira, ela exige, ela vem de uma região de alta pluviosidade, ou seja, alto índice de chuva, e essa água é extremamente importante para que ela possa produzir na época da safra dela, que é o início, no final dos meses de verão, no início dos meses de outono, ou seja, abril, maio e junho. Se nós não tivermos essa água que foi antecipada para ela aumentar a sua energia e fortalecer a sua fisiologia, provavelmente essa perda será considerável até mesmo na safra. Do total de borracha produzida, 54% é de origem do seringais paulista, o que dá ao estado de São Paulo a condição de primeiro produtor de borracha natural do Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.